Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui Hoje eu vou te ensinar como vocês podem estar vendo o e-mail do seu dispositivo, certo? No caso, desse Samsung Galaxy A10s que está aqui nas minhas mãos Eu vou te ensinar para vocês como vocês podem estar vendo o e-mail dele, certo? Então vamos lá, o e-mail serve para você estar checando se o seu dispositivo tem algum dispositivo por acaso roubado Ou até mesmo vendo alguns dados do seu dispositivo, certo? Por volta do e-mail Como você pode estar fazendo esse processo? Há duas maneiras que você pode estar fazendo e eu vou estar ensinando para vocês nesse vídeo Uma das primeiras maneiras é você estar acessando as suas configurações Então vamos aqui, você pode estar acessando aqui as configurações do seu A10s Você pode estar acessando Após você acessar, você vai estar descendo lá embaixo Vai estar procurando pela opção de sobre o telefone Você vai estar descendo até aparecer aqui sobre o telefone Eu vou dar só uma tampadinha aqui na tela, certo? Vou deixar assim Você vai clicar aqui em sobre o telefone E vai estar aparecendo aqui, ó E-mail slot 1, E-mail slot 2 Então você pode estar vendo aí, vai aparecer uns numerozinhos aqui, ó Você pode estar vendo aí, certo? Caso você queira mais informações, caso você queira ver melhor Tem outra maneira também que você pode estar utilizando, certo? Você pode estar utilizando de outra maneira Mas você já pode estar vendo aqui o seu e-mail sobre o telefone A outra maneira, você estar saindo aqui Você vai estar acessando aqui o seu telefone, certo? Você vai vir aqui no telefone Na área de discagem, certo? E você vai estar discando o seguinte Asterisco, jogo da velha, 0, 6 E agora, você vai estar clicando mais uma vez em jogo da velha No momento que você clicar em jogo da velha Vai abrir uma área onde vai estar mostrando o seu e-mail, certo? Então, eu vou aqui dar mais uma tampadinha E vou clicar aqui, ó Jogo da velha Vai carregar e vai estar mostrando o seu e-mail aqui, ó Vocês podem ver que está mostrando aí, ó Os e-mails Então você pode estar vendo eles por volta dessa maneira, certo? Caso você queira copiar, você pode estar aqui vendo Copiando E eu vou estar aqui fechando Essa primeira função Essa primeira função Eu não sei se vai funcionar em quase todo Não sei se você vai conseguir encontrar em quase todos os dispositivos Mas, essa segunda maneira que você pode estar discando Você vai poder fazer em qualquer dispositivo, certo? Independente do dispositivo Essa maneira vai estar aí funcionando Mas, o vídeo é basicamente isso Eu espero ter ajudado Não esquece de deixar aquele like Até a próxima Valeu e fui!